Sem você Sem você As minhas noites Não tem lua Sozinho Na escuridão Choro a falta sua Sem você Não tem estrelas No meu céu Sem você Não tem o beijo Doce de mel Sem você Não tenho a brisa Do amanhecer Sem você A minha vida Não tem porquê Ai, 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 saudade Ai, 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 paixão Saudade é tiro no peito Quando acerta não tem jeito Explode o coração Ai, 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 saudade Ai, 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 paixão Saudade é tiro no peito Quando acerta não tem jeito Ai, 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 paixão Saudade é tiro no peito Saudade é tiro no peito Quando acerta não tem jeito Ai, 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 paixão Sem você Sem você e não tem a cabeça É mau Freire no peito Sem você e não tem medo Você éato amanhecer Sem você A minha vida não tem porquê Ai, 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 saudade Ai, 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 paixão Saudade é tiro no peito Quando acerta não tem jeito Explode o coração Ai, 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 saudade Ai, 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 paixão Saudade é tiro no peito Quando acerta não tem jeito Ai, 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 paixão Saudade é tiro no peito Quando acerta não tem jeito Ai, 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 paixão